Quando mudamos de casa, é uma boa oportunidade de refazer toda a decoração. E eu mudei de casa recente, como vocês podem estar vendo que ainda está com muito eco aqui. E com tinta e papel de parede, eu vou fazer uma transformação nessa parede e é isso que eu vou mostrar para vocês. Vou começar apresentando para vocês o papel de parede que eu tenho aqui, que é nessa estampa. Que se chama Granilite. Vou deixar aqui também na descrição o arroba do fornecedor. É a mesma marca do papel que eu envelopei no meu armário. Só que a quantidade que eu tenho aqui, ela não seria o suficiente para envelopar essa parede inteira. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proposta totalmente diferente e com essa quantidade que eu tenho, eu vou transformar a parede inteira. Eu vou começar preparando aqui a minha parede. A parede está com uma pintura clara, então eu não vou passar um branco, um fundo, para trazer uma cor. Não tem necessidade. Mas o que eu vou fazer é limpar a parede, tirar qualquer tipo de aranhinha, para não interferir na pintura. Também já desocupei essa parte, a minha mesa de trabalho fica ali. Inclusive, essa parte agora vai ser um novo cenário do canal. E para tirar a medida da altura do papel de parede que eu vou colar, eu peguei esse rolo, que já era do papel de parede mesmo, e vou marcar ali na parede qual que é a altura. Então eu fui fazendo isso em várias partes da parede. Depois disso, é hora da gente dividir a parede. Então com uma fita crepe, eu fui fazendo essa divisão, qual que seria a altura que eu já tinha marcado. Importante de passar a fita crepe e esfregar bastante o dedo, para não correr o risco da tinta passar para o outro lado. Limpei toda a parede e depois eu fui preparar a tinta. E como eu sempre falo para vocês, que aqui as cores nós criamos com essas bisnaguinhas. Então a gente sempre tem cores exclusivas. E se você nunca pintou parede aí, já tem um vídeo que eu postei aqui no canal, há um tempo atrás, mostrando algumas técnicas de pintura. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Alguns centímetros depois... A finalização da pintura foi em duas de mãos. Aí depois eu deixei secar bem, para depois vir com papel de parede. E na hora de colar papel de parede, não tem segredo. Mas se você tiver alguém aí para te ajudar, é mais fácil. Porque enquanto uma pessoa vai esticando o papel, você vai tirando as bolhas que se formam. E como podemos ver, minhas amigas, eu tirei a medida errada. Faltou um pedacinho. Mas vocês sabem que aqui eu mostro o que dá certo e o que não dá certo também. Mas espera aí que já já a gente conserta isso. Por enquanto, vamos fazer um acabamento. E para fazer esse acabamento, eu estou usando canaleta para fio. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com esse material. Ele já vem com essa colinha atrás, é só tirar a fitinha. Conforme eu fui colando, eu fui colocando o nível em cima para ver se estava tudo retinho. Agora vamos lá reparar aquele detalhe do papel de parede. Então eu tirei a medida do que faltava. E fui colocando a medida no papel de parede, já para cortar o filete certinho. E como ele é estampado, na hora que eu colei, não deu para perceber que tinha uma emenda ali. Mas com paciência e amor, no final tudo dá certo. Parede finalizada, é hora de vocês conhecerem todos os detalhes. Todo o processo não foi dificultoso, foi só uma pintura, aplicação no papel de parede. E esse detalhe da canaleta que deu toda a diferença. Só que não para por aí. Porque esse é o espaço novo de gravação do canal. Então teve muito DIY. Inclusive, essa prateleira que eu fiz. E eu fiz ela usando duas gavetas velhas que eu encontrei na rua. Já saiu passo a passo. Vou colocar o link dela aqui na descrição. Mas vocês só vão lá ver esse vídeo depois que vocês terminarem de ver toda a transformação aqui, viu? Por aqui tivemos também a transformação dessa mesa. E essa mesa eu já faço por várias transformações. E a última eu usei a grade de um berço para fazer ela. Esse vídeo também já saiu aqui no canal. Vou colocar o link aqui na descrição. E esse ambiente ficou dessa forma. A nossa mesa. Com parte de grade de berço. E a parede ficou assim. Ainda vai ter bastante decoração por aqui. Essa decoração da prateleira. É, talvez ela mude ainda um pouco. Porque eu fiz recente. Então não sei se vai ficar dessa forma. Inclusive, tem esse vasinho também que eu fiz usando papelão. Esse aqui também já postei o passo a passo para vocês. Esse foi o resultado da nossa parede decorada. Para vocês verem que com pouco material. É possível vocês decorarem uma parede que está um pouquinho sem graça. Escolher uma parede da sala para dar aquele up. E eu gosto bastante dessa estética de deixar uma parte da parede com papel de parede. E a outra parte com pintura. E essa dica também da canaleta faz muita diferença na decoração. E me fala nos comentários o que você achou. Me fala também de qual cidade está. O que você está assistindo esse vídeo. Eu quero ver até onde o vídeo está chegando. Deixa também nos comentários. Qual ideia que vocês querem ver eu fazendo aqui. Se tem algum cantinho que você quer reformar aí. Criar uma decoração nova. Mas não sabe como fazer. Deixa aqui nos comentários. Eu adoro ler os comentários. E principalmente as sugestões de vídeos. E se você ainda não é inscrito no canal. E chegou até aqui. Já está na hora de você se inscrever aqui no canal. Por aqui eu mostro para vocês. Como é possível decorar a casa. Gastando pouco. Muitas vezes reaproveitando o que se tem em casa. E para quem viu o vídeo até aqui. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E também eu te convido agora. Para você assistir esse próximo vídeo. Que está impertível. Tchau. 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 Tchau.